Muito bem, alunos de pesquisa operacional, temos aqui mais um exercício de resolução de problemas de programação linear pelo método gráfico, então esse é um exercício que demora um pouquinho, é um pouco complexo, tem que desenhar o gráfico, tem que entender a região de solução, depois tem que voltar no lucro, para achar, vai e volta várias vezes, então assista o vídeo até o final, se precisar der pause, às vezes eu tomei correndo, mas é só você dar pause que eu paro, eu julgo que eu paro, se você der pause aí, tá bom? Assista outros vídeos, tem vídeo para trás, vídeo para frente, é só entrar aqui no meu site e procurar lá em vídeo aulas pesquisa operacional, tá legal? Muito bem, um vendedor de frutas pode transportar 800 caixas de frutas para a sua região de vendas, ele necessita transportar 200 caixas de laranja a 20 reais de lucro por caixa, pelo menos 100 caixas de pesco a 10 reais de lucro por caixa e no máximo 200 caixas de tangerina a 30 reais de lucro por caixa, de que forma deverá carregar o caminhão para obter lucro máximo? Qual é a solução gráfica do problema? Então, beleza. Portanto, aqui nós temos essas três restrições técnicas, tá? Porque se ele já vai levar 200 caixas de laranja, então sobra 600 para as caixas de tangerina e pêssego, tá? O lucro já é dado da função 10x1 mais 30x2 mais 4000, porque cada caixa de laranja é 20, ele tá levando 200, já sabe, perfeito? Então o que eu vou fazer? Primeiro passo, lembrando aqui que as restrições de não negatividade lá no gráfico vão eliminar o segundo, terceiro e quarto quadrante, então a nossa solução vai estar só no primeiro quadrante, perfeito? Pego aqui as restrições técnicas e as transformo em equações. Essa é 1, essa é 2 e essa é 3, perfeito? Muito bem. Então aqui eu vou dar dois pontos, pontos, porque como são retas, eu preciso de dois pontos para determinar cada reta. Beleza. Aqui como eu tenho x1 e x2, eu faço o seguinte, eu dou o valor para x1 e a x2. Fica fácil aqui, eu vou dar 0 para x1 em a, porque se x1 for 0, x2 é 600. E vou dar 0 para x2 em b, porque se x2 for 0, x1 é 600. Beleza. Já na reta 2 fala que o x1 é sempre 100. Tá bom? Então aí o x2 você pode variar o que você quiser. Como aqui a gente vai ter que usar no gráfico lá múltiplos de 100, então eu vou dar 0 e 100 aqui. Tranquilo? Que já fala que o x2 é sempre 200. Sempre 200. Tranquilo? E aí o valor de x1 a gente escolhe. Então eu vou dar 0 e 100 aqui. Tranquilo? Beleza. Então já tem os pontos, como vocês viram aqui no gráfico, cada ponto no gráfico vai representar 100. Tá? Então cada 1, uma unidade no gráfico vai ser igual a 100. Perdão. Colhei os 600 aqui e já é com 600. Tá? Então o nosso gráfico tem uma escala de 1 para 100. Tranquilo? Então aqui é 0 e 6, que 6 é 600. E 0 e 6, que é 600. Beleza. Então marcando aqui. Essa aqui é a reta que representa a primeira função. A segunda 100 e 0, 100 e 100. 100 e 0, 100 e 0 e 100 e 100. Então 1 e 1. Cada 1 representa 100. Então essa aqui é a situação 2. E a 3 é 0 e 200, 100 e 200. 0 e 200, daqui. 100 e 200, daqui. Essa aqui é a 3. Beleza. Então, essa reta representa a primeira restrição, essa segunda restrição e essa é a terceira restrição. Então, nós já sabemos que segundo, terceiro e quarto quadrante estão cancelados, então a minha solução vai estar aqui no primeiro. Vamos ver como é que vai se comportar a solução. Para isso, eu escolho um ponto qualquer aqui. O 1 e 1 vai ficar em cima dessa reta, então aqui eu não vou escolher o 1 e 1. Eu vou escolher o ponto de escolha aqui e vai ter que ser diferente. Eu vou escolher aqui o 2 e 1. Esse vai ser o ponto de escolha, né? Mas, na verdade, o E ali tem coordenadas 200 e 100, né? Porque cada um representa 100, então é 200 e 100. Então, para que a gente faz isso? Porque aqui são inequações. x1 mais x2 menor ou igual a 600. x1 maior ou igual a 100, x2 menor ou igual a 200, beleza? E o meu ponto E, de coordenadas 200 e 100. Aí eu jogo essas coordenadas aqui para ver se o ponto E pertence ou não pertence à solução. Porque como são inequações, só para você ter uma ideia aqui da primeira, né? Se fosse uma equação, era só reta. E na equação são vários pontos além da reta. Então, a solução é maior ou menor, então, o está do um lado da reta ou do outro da reta. Para isso, a gente escolhe um ponto qualquer. Eu escolhi esse ponto E, pode já ser qualquer ponto. Substitui aqui os valores e verifica se a afirmação deu verdadeira ou falsa. Então, substituindo aqui, teremos 200 mais 100 menor ou igual a 600. 300 é menor ou igual a 600. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Então, esse ponto E pertence à solução dessa inequação. 200 é maior ou igual a 100? Afirmação verdadeira. Então, o ponto E pertence à solução disso aqui. E 100 menor ou igual a 200 também é verdadeira, beleza? Então, em todas as restrições, em todas as inequações, o ponto que eu escolhi está do lado da solução. Agora, vamos aqui no gráfico entender isso. Bem devagar. Bem, a primeira reta está aqui. O ponto E pertence à solução. Então, a solução está do lado de cá. Então, eu tenho que eliminar o lado de lá. Antes de fazer isso, eu vou lembrando que aqui nós falamos que as restrições técnicas falam que x1 e x2 é maior ou igual a zero. Significa que o segundo, o terceiro e o quarto quadrante não vão fazer parte da minha solução. Então, eliminando o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Então, eu estou arriscando de vermelho que não faz parte da solução. Minha solução vai ficar só no primeiro quadrante. Então, olha aqui. Então, o E pertence à solução. A solução está de cá. Então, de lá não faz parte da solução e eu elimino. Então, vou eliminar. Eliminando, eliminando. Tentando puxar aqui. Toda essa região, então, aqui, infinitamente, não faz mais parte da minha solução. Segunda restrição. Essa aqui. Está aqui, olha. O ponto E está de cá. Ele faz parte da solução. A solução está para cá. Então, tudo que estiver de cá, eu elimino. Aqui vai vir a ser assim. Eliminando. Olha. Ficou estreando. Terceira restrição. O ponto E também faz parte da solução. Então, o que estiver de cima não faz parte. Então, vai ser eliminado. Aí, o que sobrou. Vou colorir D azul. Azul da cor do mar. Essa é a minha região de solução. Agora, eu vou ter que procurar aí, porque um desses pontos aqui, ó. 1 e 2. 1 e 0. 6 e 0. E esse aqui, que está com cara de ser 4 e 2. Eu não sei, né? Só um chute. Um desses pontos vai trazer a solução máxima. Mas, para isso, primeiro, eu pego aqui outra folhinha para fazer para vocês. E agora eu vou lá na função, que é de lucro. O lucro é igual a 10x1, 30x2, mais 4.000. Vou procurar múltiplos de 10 e 30, porque essas serão as nossas variáveis, tá bom? Para a gente poder dividir aqui. Muito bem. Eu vou colocar qualquer valor. 10x1, 30x2, igual a menos 4.000, né? Mais o lucro. Então, o lucro tem que ser acima de 4.000. Então, tem que ser múltiplo de 10 e 30. Eu vou colocar, como é que eu não ficar quinto, tem que ser múltiplo de 100. Então, quando eu zerar esse, vou colocar 3.000. 3.000. E o de cá, 10x1, 30x2, igual a menos 4.000, mais 6.000. Então, eu dei lucro 3.000 e 6.000, beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos ver aqui. Então, vai ficar m e n. Tive que ter resolvido ali já, né? Tudo bem. E aqui vai ficar r e s. Igual fizemos em outro esquema. Perdão, vocês, eu vou melhorar aqui. Vai ficar 10x1, 30x2, igual... Eu pus 3.000, tinha que ser 7.000 aqui, perdão. Tem que sobrar 3. E aqui vai ser 14.000. O dobro de 7. Tá bom? 14. Então, 14 vai ficar 10... Não. 14 não vai ser bom, não. Vai ser bom 10.000. Então, aqui, 7.000 menos 4.000, 3.000. E de cá, 10x1 mais 30x2, igual a 10.000 menos 4.000, 6.000. Beleza? Então, vamos lá. Se o x1 for zero, 3.000 dividido por 30 vai dar 100. Se o x2 for zero, 3.000 dividido por 10 vai dar 300. 6.000 dividido por 30 vai dar 200. 6.000 dividido por 10 vai dar 100. Lembrando que lá, no meu gráfico, cada unidade vale 100. Então, vou marcar esses pontos. Então, primeiro, 0 e 100, tá aqui. E 300 e 0, tá aqui. Esta reta aqui é a reta do lucro. Eu tinha colocado como lucro, 7.000. Essa aqui. E a outra que foi... É... 200 e 600. 200 e 600. Essa aqui é lucro 14.000. Ficou bem baixo, ficou mais no 100. Tá? Então, desenhei as duas regras. Essa aqui, 7.000. E essa, 14.000. Então, já verifiquei o seguinte. Que se eu vou pegando a minha reta de lucro e vou subindo, o lucro vai aumentando. Nessa inclinação, o último ponto vai ser esse aqui. Então, esse aqui é que vai dar o lucro máximo. Mantendo a inclinação. Eu posso trocar a inclinação da reta, né? Porque esse exercício aqui nos trouxe essa função. Então, subindo, eu vou batendo aqui e lá. Então, eu tenho que achar esse ponto. Esse ponto é a interseção da reta 1 com a reta 3. Então, eu vou pegar aqui a reta 1. Então, x1 mais x2 igual a 600. E a reta correta aqui é 1 e 3. E a reta 3, x2 igual a 200. Já facilitou demais o sistema aqui. x2 é 600. x1 mais 200 igual a 600. x1 vai ser 600 menos 200. 400. Então, está aí a solução. Esse ponto aqui é o ponto de coordenada. 400 e 200. Então, nesse ponto nós estaremos tendo lucro máximo. Então, ó. 400 e 200. Esse é o ponto da solução. Vamos substituir lá. O lucro é igual. 10 vezes 400 mais 200 vezes 30 ou 30 vezes 200 mais 4 mil. O lucro vai ser 4 mil mais 6 mil mais 4 mil. Vai dar 10 lucro 14 mil reais. Então, o senhor lá, dom do caminhão, vai levar lá as frutas. Ele vai levar x1, o que é x1 mesmo? Quantidade de pêssego. 400 caixas de pêssego, 200 caixas de tangerina e 200 de laranja que ele já ia levar. Certo? E aí ele vai ter um lucro de 14 mil reais. Está aí algumas contas. Está aí o nosso gráfico. Mais algumas contas aí para você rever. Como eu disse, dá pausa e volta. Faz aí o que você achar melhor. Espero ter contribuído. Assista os outros vídeos e você vai entender tudo no final, tenho certeza. Tá? E acesse o nosso site. Dê um curtir aí. Dá um apoio para o professor Matosalém que está gravando essas videoaulas para ajudar você. Um abração. Tchau. 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 Tchau.